O enfrentamento de uma pandemia grave como o Covid-19 requer a ciência, ciência, ciência. Antes de mais nada, nós precisamos de ciência porque não sabemos nada a respeito. Então, não sabemos se quem já sofreu está imune ou não, não sabemos exatamente como transmite. Quando olhamos o mapa mundi das ocorrências é muito diferente, não se vê exatamente qual a lógica. Então, precisa de muita ciência. E é uma lástima que o governo brasileiro tenha cortado o dinheiro da ciência, esteja cortando o dinheiro da ciência. Porque isso precisa de ciências, ciências mais diretamente, ciências biológicas, química e outras. Mas também ciências sociais, para saber como vamos organizar a vida das pessoas, como nós vamos fazer para que as pessoas sobrevivam e para que a economia, a sociedade, recuperem. É uma loucura imaginar que você pode governar uma sociedade sem a ciência da sociedade, que se chama sociologia. Mas, de qualquer forma, nesse momento, nós precisamos de muita ciência para isso tudo. Algumas medidas essenciais eu enfocaria também. Isolamento social, até agora, é a medida que parece que mais efeitos bons trouxe. Na medida em que coibiu a transmissão, numa espécie de efeito avalanche, da doença, a tal ponto que não houvesse leitos, não houvesse UTI, não houvesse nada para atender. Então, isolamento social é a primeira coisa. Outra coisa é testagem. É preciso testar muita gente. Vejam, todo dia, nós temos dados estatísticos novos sobre os países do mundo. E esses dados, a gente tem que olhar muito per capita. Não basta saber morreram tantas pessoas aqui ou ali. Tem que saber pela população do país. A última vez que eu olhei o número de testes que foram feitos no Brasil e em Portugal, comparando um país que é tão próximo de nós, culturalmente, nós tínhamos menos de 1.500 testes por milhão de habitantes. Vejam, 1.500 por milhão. Isso é muito pouco. Em Portugal, tinha 80 mil testes por milhão de habitantes. Uma diferença enorme. O que mostra também que o número de mortos no Brasil provavelmente está subnotificado. Ou seja, muita gente morreu, muita gente talvez venha morrer sem se saber, sem se reconhecer que é efeito da Covid-19. Então, tudo isso requer ciência, requer também uma escolha política de apoiar a ciência, de apoiar a sociedade e, em suma, de apoiar a vida. E penso que, mais do que nunca, é preciso nós nos mobilizarmos para o governo brasileiro entender isso. Porque é muito espantoso, aparentemente, não haver uma compreensão do Estado brasileiro no governo atual, da importância da ciência, da importância da educação, da importância das medidas de saúde que estão sendo adotadas no mundo todo para enfrentar essa ameaça terrível à vida, a pior ameaça que a vida sofre desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí eu estou citando uma grande governante que é a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Então, nessa hora, é hora de nós, da ciência, darmos todo o apoio à vida e requerirmos também que o governo brasileiro faça isso, faça sua parte, faça a parte que é seu dever fazer em defesa da vida do povo brasileiro. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL